Glória a Jesus! Chegou! Não pode supor Não, não, não O barulho no panneio E a cruzinha a tocar Foi pra gente pra igreja e desmaiar o show Foi pra gente pra igreja e desmaiar o show Foi pra gente pra igreja e desmaiar o show F Kombi Mais prazer em papai, não vai ter que passar 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 Não vai ter que passar